Senhor, a Tua presença, em paz vamos nos prostrar. E pelo Espírito Santo, Teu nome celeste invocar. Senhor, és Tu que conheces, o que sente o coração. Humildes Te suplicamos, atende a nossa oração. Senhor, com fé nós rogamos, concede-nos mais temor. A fim de permanecermos em Tua justiça e amor. No trono da Tua graça envia consolação. As bênçãos nós esperamos responder a nossa oração.